A Comissão Permanente de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental do CREA Minas deve realizar neste ano 19 reuniões ordinárias. Serão pelo menos duas em maio. A agenda programada tem a dimensão que o assunto merece e vai além dos encontros e da responsabilidade primária de auxiliar o plenário do Conselho no desenvolvimento de atividades relacionadas ao tema Tão Caro Planeta. Ao longo de 2021, os membros da CPMA irão acompanhar a aplicação do Manual de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, em especial aos novos requisitos da DN-217 do Conama. A deliberação normativa estabelece, entre outros itens, critérios locacionais a serem utilizados para definição das modalidades de licenciamento ambiental em Minas Gerais. A inserção destes critérios permite que o empreendimento aparentemente simples do ponto de vista de impactos ambientais seja submetido a uma maior complexidade de estudos, caso se localize em uma unidade de conservação, por exemplo. O Plano de Trabalho da Comissão, aprovado pelo Plenário do CREA Minas, prevê ações desenvolvidas com a participação de todos os setores envolvidos na atividade de fiscalização dos empreendimentos. Outra ação é a integração das várias engenharias aos assuntos ambientais e relativos ao novo marco regulatório do saneamento básico. A Lei Federal 14.026, sancionada em julho do ano passado, estabelece metas e prazos para a universalização dos serviços, 2024 para o fim dos lixões, além do alcance até 2033 de 99% do abastecimento de água e de 90% para tratamento de esgoto. A previsão de investimento até 2033 é de R$ 753 bilhões. Há, claro, atribuições internas à comissão, formada por conselheiros de câmaras especializadas do Conselho. Uma delas define o apoio ao CREA Minas para engajamento formal de profissionais de outras categorias em questões ambientais. Os membros devem ainda propor a celebração de termos de cooperação entre o Conselho, entidades e órgãos do setor público, da iniciativa privada e do terceiro setor. Por fim, e não menos importante, devem promover a integração da autarquia com os comitês das bacias hidrográficas, além de representar o CREA Minas em eventos e realizar palestras sobre meio ambiente nas instituições de ensino.